Nós somos novos, somos novos, somos novos, somos novos, somos novos, somos novos, somos Fala nação Celeste, tudo bem com você e se você não está inscrito se inscreva no canal e tem acesso a conteúdos exclusivos do cabuloso sem mais enrolação vamos as novidades de hoje dono do Cruzeiro. Faz balanço da janela de contratações e comenta a chance de mais reforços Pedro Lourenço afirma que, se tiver boa oportunidade de mercado, vai em busca de reforços o Cruzeiro encerrou o período de contratações com sete reforços, mas admite que, se tiver uma oportunidade de mercado, não irá fechar as portas para mais contratações. Foi o que comentou o dono da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço, neste ano, não temos mais ideia para buscar jogadores. A não ser que tenha alguma promoção, como num supermercado, vamos lá e vamos tentar comprar. Mas o intuito de trazer, não temos, não, disse o empresário, no Independência, no último sábado sempre falei que a gente iria melhorar o grupo, trazer qualidades. Estamos felizes com todos eles na janela de transferências. O Cruzeiro contratou o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Fabrício Peralta, Matheus Henrique e o Alassi, além dos atacantes Caio Jorge e Lautaro Dias. A janela se aproxima dos 200 milhões de reais em investimentos com as contratações, o Cruzeiro saltou a folha salarial com as janelas de transferências. Passou de 12 milhões de reais para 17 milhões de reais com os sete reforços. Lourenço comentou que a expectativa é manter o bom desempenho no primeiro turno e chegar, na reta final, perto do objetivo alcançado, estamos hoje sem centro-avantes. Temos dois machucados. Mas chegaram dois jogadores agora. Esperamos fazer um grande segundo turno. Igual fizemos um grande primeiro turno. Espero que, faltando três jogos para o fim do campeonato, estejamos numa ótima posição que estamos hoje.